Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado É muito importante dizer que o Espírito, Ele que comanda a igreja, Ele que orienta a igreja É o Espírito que guia a igreja, sempre foi E Ele guia a partir da palavra de Deus O Espírito fala a igreja No livro do Apocalipse vai encontrar essa expressão Quem tiver ouvidos, que ouça o que o Espírito diz a igreja Então, por exemplo, essa palavra Que está ali, por exemplo, no outdoor, né Que é a palavra que Deus deu ao Padre Trabalhar na vossa salvação com temor e tremor Que é a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2 Então Deus vai guiando a gente com palavras Eu amo a minha família, eu rezo por ela A própria palavra de Deus é que nos guia E o Espírito nos traz essa palavra E quando a gente ouve essa palavra A gente tem que entender que é uma palavra profética Para guiar os nossos passos É o que Deus tem para a gente É o tom de Deus para a nossa caminhada Como um mestre, como um maestro Ele vai guiando a gente E a gente tem que afinar os nossos sentidos Afinar nossos pensamentos Nossos sentimentos, nossas vontades Tudo que nós temos, que somos A palavra de Deus Nós temos que nos converter a ela E aí Deus vai nos movendo Deus vai, sim, né Nos fazendo caminhar E quando nós não temos essa palavra Nós somos o quê? Cegos Porque a palavra de Deus é luz É o que diz o salmista Em vários pontos Lâmpada para os meus pés É a vossa palavra, Senhor Se eu não escuto essa palavra Se eu não tenho ela Eu sou cego Eu não tenho como acertar Não vai acertar Por mais que sejam lindas as suas intenções Por mais que os seus intentos Sejam maravilhosos Já percebeu que a pessoa fala assim Mas eu não fiz nada de mal Eu não quero mal a ninguém Eu só tenho sonhos Eu tenho tantas vontades Mas não basta Quem é que disse Que a sua vontade humana Seus sonhos Suas boas intenções São o suficiente para que dê certo Para que você vença Para que o casamento seja uma bênção Para que sua família seja um sucesso E os seus filhos sejam abençoados Não é o bastante A palavra de Deus é que guia os nossos passos Nossas ações E o problema está aí O problema está aí É que nós estamos direcionando a nossa vida Longe da palavra E a verdade Não é nem que nós estamos indo longe dela É que nós não ouvimos a ela Se nós não ouvimos Como é que nós vamos Fazer e cumprir Nós temos que ouvir a palavra Hoje o Papa Francisco Disse algo na sua homilia Que nós devemos desligar um pouco Os celulares e a TV E abrir a Bíblia em família Para a gente ler em casa O Papa está nos pedindo Então ouça O Espírito está pedindo a igreja O Papa É o Papa É o nosso pastor Então ele está dizendo Olha Desliga um pouco o celular A televisão Senta com a família Leia um pouco a Bíblia Pergunta o que significa aquilo Para as pessoas da sua casa Talvez eles vão chegar A uma conclusão terrível Ah, nesse momento Isso aqui não significa nada para mim Porque eu estou longe ainda disso Mas isso pode nos aproximar Deixa a Bíblia Disse o Papa Vem na visão da sua casa Para que as pessoas possam ver E ter ela como referência Porque quem fez a palavra Quem fez o mundo A palavra de Deus É o que está escrito no livro do Gênesis E também na carta aos Hebreus Capítulo 11, versículo 1 Pela fé nós reconhecemos Que o mundo foi formado Pela palavra de Deus Olha lá, está escrito Pela fé nós reconhecemos Que o mundo foi formado Pela palavra de Deus E que as coisas que vem Se vem Originaram-se Daquilo que não se vê Então se nós queremos Tanto ver É preciso saber Que o que se vê Origina-se Do que não se vê Então nós iniciamos Este cerco de Jericó Com uma palavra de Deus Que Deus colocou no meu coração Quando o padre disse Reza Vamos fazer o cerco de Jericó Qual é o tema? E Deus me falava O clamor de Bartimeu Senhor Que eu veja de novo E me vinha forte isso E era esse o clamor Do meu coração E se é do meu coração É também dos meus irmãos Somos ou não irmãos Senhor A gente precisa ver de novo Porque a gente já via Bartimeu não era cego de nascença Ele via Ele enxergava Ele andava como quem via Um certo momento da sua vida Ele deixou de enxergar A Bíblia não fala o que aconteceu Se você recorrer à história Não está escrito Mas é certo De que ele deixou de enxergar Porque a Bíblia diz claramente Que ele voltou a enxergar Olha Se alguém voltou É porque antes Enxergava Mas o que aconteceu Para ele não enxergar mais Não vamos entrar nesse mérito Vamos entrar nesse mérito não Vamos só entender Que ele enxergava E parou de enxergar Vamos falar Quais foram as consequências Depois que ele parou de enxergar Podemos falar disso agora É a primeira noite Do nosso ser Esse é o nosso clamor Então nós temos a palavra lá Que Deus deu ao Padre Trabalhar na vossa salvação Com temor e tremor E para esse ser Tiricó Nós temos esse clamor Senhor que eu veja de novo O que significa isso Que eu veja de novo Vamos falar então O que é Que significa Na história de Bartimeu Ou de todos aqueles Que vinham Parou de ver as consequências Quem é Bartimeu Quando via A Bíblia é muito clara Quando diz Que ele é filho de Timeu E se você recorrer Aos livros históricos Romanos Você vai encontrar Que Timeu Era um homem De posses De bens Um comerciante E um homem bem estruturado Financeiramente Um homem religioso E uma pessoa De bem Bartimeu Com certeza Seguiu os passos Do seu pai Jericó Era uma cidade Muito forte No turismo Era uma cidade Que ligava Era o meio do caminho Entre a Judéia e a Galiléia Ou Galiléia e Judéia Para quem vinha da Galiléia Para ir para a Judéia Jerusalém Tinha que passar por ali E quem vinha No caminho contrário Também Passava por ali Então era um lugar De pousadas E por que que era? Porque Geograficamente Jericó Era um lugar de oásis Tinha água Tinha árvores Tinha sombra Então era um lugar Onde se tinha muitas plantas Por isso Jericó Era o lugar dos aromas Muitas pessoas Faziam e vendiam aromas E desses aromas Eles iam enriquecendo Vendiam muitos tecidos E era uma cidade turística Comercial Muito forte E certamente Bartimeu Vivia num ambiente Que o seu pai Lhe proporcionara Aí você fala Rodrigo Como é que a gente Pode afirmar isso? Porque naquela época O pobre Ele só tinha uma túnica O pobre Só tinha uma vestimenta Só uma túnica Quem tinha Uma capa Por cima Era uma pessoa nobre E exatamente isso Que a Bíblia fala Que Bartimeu tinha Ele tinha uma segunda roupa Uma capa Então isso indica É um indício De que Bartimeu Pertencia A nobreza de Jericó Era uma pessoa Valida E não desvalida Então nos sinais A gente vai percebendo A Bíblia fala E dá referência Quando uma pessoa Tem um pai importante A Bíblia sempre lhe diz A sua referência Simão Filho de João Tiago e João Filhos de Zebedeu Quando a pessoa Não tem descendência fixa Ou não tem Uma descendência honrosa A Bíblia não faz referência Não é nem a Bíblia É o povo judeu Então quando fala Bartimeu Filho de Timeu É para dizer Que existia ali Uma dignidade Então se reconhece Em Timeu Uma dignidade Bartimeu perdeu A linhagem Perdeu a linhagem Interessante Que o nome É bem sugestivo Bartimeu Significa Filho de Timeu O nome significa Como o Júnior Como o Júnior Se eu tivesse um filho Por exemplo Com o meu nome Ele levaria o Júnior O Júnior significa Que ele tem O meu nome É o meu filho Ou então Eu ponho o filho mesmo Ou o neto Para simbolizar Que é o neto De tal pessoa Então o Bartimeu Significa que O nome já dizia Ele era filho De Timeu Então uma pessoa Muito conceituada Porque senão Não se faria referência Teria vergonha E não se fazia referência Mostrando dignidade Então o Bartimeu Tinha dignidade Tinha referência Tinha uma capa Pertence à nobreza Mas de repente Aonde está o Bartimeu mesmo? Atenção Ele está Bendigando A beira do caminho Pedindo esmola Na saída da cidade Eu vou repetir de novo O Bartimeu Está mendigando Pedindo esmola A beira do caminho Na saída da cidade O que significa? Presta atenção No episódio Que Jesus faz Que Marcos narra Ao entrar em Jericó Jesus e grande multidão Passava Ao sair Olha o que diz a Bíblia Lá em Mateus Marcos capítulo 10 A partir do 46 Ao sair Fala comigo Ao sair Jesus encontrou Bartimeu Ao sair E o que ficava Na saída da cidade? Duas coisas O lixo Que era para ser jogado fora E uma pessoa Que ia ser enterrada Porque não podia Se enterrar dentro da cidade Tinha que enterrar fora dela Algumas cidades Tinha muros Outras não tinham Mas tinha limite Como a gente tem Por exemplo Limite de município Olha aqui Começa a parecida de Goiânia Termina Goiânia E vice-versa Tem um limite Até invisível Mas tem Então as cidades Também tinham Seus limites Então Uma pessoa Só ia para a saída Da cidade Quando ia para ser enterrada Quando estava moribunda Então a pessoa Muito doente Ou muito desvalida Já ficava Na saída da cidade Onde ficavam os mendigos? Onde ficavam os doentes? Na saída da cidade Até porque Na entrada Vinha os turistas Não podia ficar na entrada Na entrada Vinha as pessoas Para visitar Para passar Então ficava Na saída da cidade Se você ler o episódio De Lucas 7 Você vai ver Que a viúva de Naim Está saindo de Naim Para enterrar o filho dela Então só se enterrava Fora da cidade Onde Jesus foi enterrado? Fora Jesus não podia ser enterrado dentro Não podia ser crucificado Ele é crucificado fora Dos muros de Jerusalém No monte No Gol No Calvário Então veja Muito interessante isso Bartimeu está Indo para a morte Acabar da vida Mas para um homem Que era de uma descendência Digna De estrutura Da nobreza Que tem uma capa Vai parar Na medicância Na beira do caminho Pedindo esmola Na saída da cidade Como se sua vida Estivesse esvaindo Terminando Está morrendo Mas como assim? Qual o problema? Porque ele não vê Ele não consegue enxergar Olha como que eles Vamos falar um pouquinho disso? É muito importante Repete comigo essa oração Fala Senhor Que eu veja de novo Mais um pouquinho Fala Senhor Que eu veja de novo Vamos falar um pouquinho disso? Bartimeu Nitidamente é um judeu Só que um judeu Que mora numa região Onde Existe um conflito Entre judeus mistos E os judeus E os judeus Que se diziam Puros Esta Miscigenação Essa mistura Faz com que Bartimeu Não saiba Para que lado vai É igual a gente A gente nasceu Do nosso pai Da nossa mãe A gente tem Nossa descendência Nossa cultura familiar Nossos ensinamentos Mas a gente também Nasceu da água do Espírito Somos batizados Sim ou não? Somos filhos de Deus Então a gente vive um conflito Entre o que a nossa família ensinou A sociedade nos ensina E o que a palavra de Deus nos diz Nos manda Nos orienta O que o Espírito Santo Fala para nós A gente vive esse conflito E a partir do momento Que você não ouve mais a Deus Desculpa te dizer Isso não é uma maldição não Isso é uma conclusão E é uma coisa certa E lógica A gente vai parar No meio do caminho Mendigo Pedindo esmola Na saída da cidade A gente vai perecendo A vida não vai dar certo Por mais que você tenha Uma linhagem de nobreza Por mais que você tenha Uma linhagem Boa Feliz Digno A vida vai se esvaindo Porque quem não tem o filho Não tem a vida É o que diz São João Na sua primeira epístola No capítulo 5 Quem não tem o filho Não tem a vida Quem tem o filho Tem a vida É simples né Vou falar de novo João fala assim Quem tem o filho Que é Jesus Tem a vida Quem não tem o filho Não possui filho Não tem a vida É muito simples É direto Aí você fala Rodrigo mas a pessoa é tão boa Mas ninguém está falando disso Nós estamos falando de algo Que é uma lei espiritual Quem tem o filho Tem a vida Eu vim para que vocês tenham a vida E tenham abundância Eu sou a vida O caminho e a verdade Se você tem o filho Você tem a vida Se você não tem o filho Você não tem a vida E o que o diabo quer tirar de nós A vida E como ele faz para tirar a vida de nós Quer tirar você de Deus Já que ele não pode tirar Deus de você Porque Deus não vai Cair na tentação do diabo Para desistir de você Então ele quer tirar você de Deus Das coisas de Deus Da missa Da igreja Da oração Porque ele sabe Se você não tiver o filho Você não tem a vida Não adianta a capa da nobreza Não adianta você ter um nome bonito Um sobrenome bacana Esses dias alguém me dizia assim Minha avó era tão religiosa O que adianta? Sua avó era religiosa Rezava o terço Mas o que adianta Se você não for E não seguir a dignidade E a nobreza Não adianta nada Ele até dizia assim Minha avó foi sepultada Com a roupa Do apostolado da oração Com a fita E com o terço na mão Falei você Ele falou Eu nem pego o terço Não adianta nada O que adianta você ter Uma descendência católica Uma família Se você não viver a vida A palavra Perdeu a visão Como diz a canção Que vamos cantar daqui a pouco Que diz Sabe Senhor Eu tenho andado Olha o que diz a música Olha como é forte Sabe Senhor Eu tenho andado Meio sem rumo Perdi a visão Perdi o temor E não fui sábio Olha que forte isso Vou repetir a letra da música Sabe Senhor Eu tenho andado Meio sem rumo Perdi a visão Perdi o temor E não fui sábio Eu perdi Mas isso não significa Que você é mau Que você é ruim Você continua sendo Filho de Deus Amém Então fala comigo Com propriedade Fala Eu sou filho de Deus Mas o filho Precisa voltar a enxergar Precisa voltar a ter A visão certa da vida A lucidez A luz E a luz é a palavra Não tem como Gente nós estamos Nos perdendo aonde Nós estamos nos perdendo Exatamente Em não saber a palavra E se a gente Não sabe a palavra Se a gente Não ouve a palavra Nossa família Vai se perder Nossas finanças Vão se perder Nossos sonhos Vão se perder Os nossos filhos Se perdem Assim No itinerário da vida Por isso a gente Tem que fazer um clamor Humilde hoje Para Deus E falar Senhor Que eu veja de novo Porque eu enxergava Eu tinha uma visão Boa de Jesus Da igreja Da palavra Eu fazia jejum Rezava Eu estava aqui Comprometido Parece que eu fui esfriando Que eu fui me afastando Parece que eu fui esquecendo Ou parece até que eu Achava que eu Eu estava errado Esses dias Alguém foi me visitar Depois que eu Já estava curado Não estava transmitindo mais Alguém me visitou Falou Ô Rodrigão Vim te ver Você passou mal aí Quase morreu Eu falei é verdade Mas estou bem agora Ele falou Ei rapaz Eu lembro daqueles tempos Nossa A gente era doido Fazia jejum Rezava no monte Fazia vigília A gente era sem discernimento Falei rapaz Na verdade Nós estamos sem discernimento Até agora Aquela época Nós estava certo Que nós fazia jejum Rezava na montanha Que a gente fazia sacrifício Que a gente ofertava Para Deus a nossa vida Que a gente não tinha Nenhum tipo de vergonha De falar De Deus Ir por todo mundo E pregar o Evangelho Anunciar a toda criatura A gente não via a hora A gente não via a hora De falar de Deus Para as pessoas A gente não Perdia uma oportunidade Para poder dizer Para as pessoas O que mesmo que São Paulo Recebeu de Deus a missão Falar para todo mundo Que Jesus é o Cristo O Filho de Deus O Salvador A gente não via a hora De poder dizer para as pessoas Mas não com orgulho E nem para dizer Que nós somos melhores Do que ela Mas porque Para dizer que a gente viu E encontrou o Senhor O que Pedro diz para Tomé Quando encontra ele Depois da ressurreição Que os apóstolos viram E Tomé não estava Ele diz assim Nós vimos o Senhor Nós vimos o Senhor Essa é a expressão Nós vimos o Senhor E sabe o que tem que acontecer Com a gente A gente tem que ver de novo Porque a gente via Mas a gente perdeu a visão Sabe Senhor Eu pensei que te conhecia Diz a música Mas enganei a mim mesmo Manchei a pureza E fui para bem longe de ti Mas estou de volta Diz a música Para ti Ao tempo da inocência Eu quero voltar Quando eu digo Senhor que eu vejo de novo É voltar a uma visão lúcida Certa Justa Fiel E genuína de Deus Do Evangelho De Jesus Da igreja Não essa visão distorcida Não essa visão apática Não achar de falar assim Ah, antigamente Eu estava Era tanta igreja Eu ajudava lá Eu trabalhava Eu era ministro Eu era leitor Eu ajudava no altar Eu ajudava na igreja Eu ajudava o padre Luiz Eu visitava as pessoas Os doentes Eu ia no presídio Agora não Agora eu Ah, agora eu amadureci Eu vi que não é assim também Não, você está cego Você deixou de ver Você acha que você está melhor Mas sabe por que você não vê Que você está ruim? Porque a gente não enxerga Então a gente não é capaz De ver a esmola Nem a beira do caminho Nem que está na saída da cidade O Bartiméu não sabe onde está Ele não vê Mas ele está sendo conduzido para fora Onde estão os mortos Então veja que interessante Qual é O prejuízo de Bartiméu Por não ver mais E o que ele não vê? Ele não vê o amor de Deus Porque naquela época Para os judeus Segundo a lei Estava escrita na pedra Segundo a lei Que eles transformaram Em 613 preceitos Entre obrigações e proibições Todo enfermo Era um desgraçado Era um abandonado Todo enfermo Era um esquecido E castigado Por Deus Quando na verdade Este enfermo Tinha uma oportunidade Tinha uma oportunidade Da glória de Deus Se manifestar na vida dele Que é o que Jesus fala Diante da pergunta Dos apóstolos No capítulo 9 de São João No cego de nascença Quando Pedro pergunta Este homem é cego Porque os pais pecaram Ou porque ele pecou Jesus diz Nenhuma coisa e nem outra Ele é cego Para que a obra de Deus Aconteça na vida dele Seu sofrimento Não é o caos Da desgraça Do Deus que deixou de te amar Mas teu sofrimento É uma forma Do Deus que te ama Passar pela tua vida E mostrar a glória dele E mostrar para as pessoas Que estão do seu lado O quanto ele te ama E o quanto ele é poderoso Ele pode curar você E mudar a tua história A dificuldade que você está vivendo No teu casamento Não é para que você seja Uma vergonha Não é porque simplesmente Acabou tudo Mas é uma oportunidade Da nossa miséria Encontrar a misericórdia de Deus É uma oportunidade Do nosso nada Encontrar o tudo E da nossa morte Encontrar a vida E da escuridão Encontrar a luz Porque esta é a profecia de Isaías O povo que jazia nas trevas Viu brilhar uma grande luz Mas que povo que jazia nas trevas A profecia de Isaías capítulo 9 Mas que povo jazia nas trevas O povo eleito Fala comigo O povo eleito Não é o povo rejeitado É o povo escolhido Esse povo que Isaías está falando Que está nas trevas É o povo que foi escolhido Eleito O povo que foi amado O povo que foi atraído para Deus Mas esse povo Abandonou a palavra Não escutava mais Então foi nas trevas Não enxerga Não vê Então Bartimeu Se achava um castigado A família dele rejeitou ele Eles já não se conversavam Já não se amavam Já não tinha carinho pelo outro Então Bartimeu Foi abandonando o amor Foi tendo uma visão distorcida Foi ficando cego Não foi vendo a vida Não via esperança Bartimeu não via o amor Bartimeu não via mais sua casa Bartimeu estava apegado ao passado A sua capa da nobreza Enquanto sua vida só afundava E talvez Bartimeu dizia assim Mas eu sou nobre Que adianta Você está mendigando Você está na mendicância Você está aí com a latinha Da esmola Você está pedindo esmola Você está no final da cidade À beira do caminho Você já não vive mais Essa vida que Deus tem para você Não Eu vim para que você tenha vida E tenha abundância A felicidade É a realização de Deus Esses dias eu fui na missa Como eu vou todos os dias No mosteiro das claríssimas Que fica perto da minha casa E aí eu estava com a minha Bíblia Essa E era o salmo Aí como a gente faz aqui Eu levo a minha Bíblia na missa Abrindo o salmo do dia E aí O salmista começou a ler no lecionário E lá no lecionário Era assim Senhor Dai-me a vossa salvação Era o salmo E aqui na Bíblia nossa Está escrito Senhor Dai-me a vossa felicidade Eu falei Meu Deus Olha que lindo São traduções diferentes São palavras que tem o mesmo peso Sabe o que é ser feliz? É ser salvo Felicidade tem a ver com salvação E na verdade Hoje as pessoas acham que ser feliz É perdição Elas fazem coisas de perdição De promiscuidade De iniquidade De pecado E querem ser felizes Não vão ser Porque felicidade Tem um significado É salvação Porque o que é felicidade? Qual outra palavra Que na Bíblia É sinônimo de felicidade? Bem-aventuranças E o que significa Bem-aventuranças? Bem-encaminhado Aventura de caminho Né? Siga a sua aventura Meu filho Aventura de caminho Então bem-aventurado É um felizardo Olha de novo O que é o felizardo? É o bem-encaminhado O que é uma pessoa bem-encaminhada? É o salvo Felicidade tem a ver com salvação Minha gente E se a gente Na hora me deu uma alegria Tão grande Eu grifei assim Na Bíblia Com aquele marca página Cheguei em casa Fui falar para minha esposa Para os meus filhos Vem aqui Se reúne aqui do lado Eu hoje recebi uma graça Foi um momento assim De bênção Porque Eu sempre leio Essa Bíblia Eu sempre leio Ave Maria Quando ele falou Senhor Dá-me a vossa salvação E aqui está a felicidade Eu entendi que é a mesma coisa Se a gente quer ser feliz A gente tem que ser salvo E quem é salvo? Aquele que proclama o nome do Senhor E crê nele de todo o coração Quem crer em mim E for batizado Será salvo Feliz Feliz E o pior de tudo Deixa eu falar uma coisa de você Que as pessoas Olham para nós Que vivem uma vida Trabalhar na vossa salvação Com temor e tremor E elas acham que nós somos tristes A ponto de chegar A visitar a gente E falar assim Você só faz isso? Tipo assim Você só reza Vai na igreja Eu sou salvo irmão Eu sou feliz Sim ou não? Só que eles são tão cegos Que eles acham Que nós somos tristes Ou porque você está mostrando isso Ou porque você não entendeu ainda Que felicidade Tem um sinônimo Salvação Ser feliz É ser salvo E para ser salvo Tem que andar na palavra Sim ou não? Quem crer em mim Não é crer em mim Assim como? Crer que ele existe? Não Andar na palavra O justo vive pela fé A resposta da minha fé É a minha ação Então Eu sou feliz Aí falei para os meus filhos Assim Nós somos felizes Nós somos felizes Nós somos felizes Aí abracei eles Comecei a dar risada A pequenininha Mais de quatro anos Falei assim Pai Por que você está feliz? Porque nós somos salvos Ela não entende muito ainda Falei Você é salvo filha Ela falou Não sei Mas precisa saber Não precisa? Quem tem que ensinar ela? Eu Eu primeiro Depois o catequista Depois o padre Eu primeiro Tem que ensinar ela Agora se eu não ensinar ela Que ela é salva E que salvação é felicidade A televisão A mídia O celular O mundo Os amigos Vão ensinar outra coisa De felicidade É Só me responda com humildade É isso ou não é Que tem acontecido? E você acha que os nossos filhos São ruins? Não Mas ensinaram errado Para eles o que é felicidade Eles estão indo atrás disso Achando que felicidade É aquilo lá Não é Felicidade é a salvação Então trabalhai na vossa felicidade Com temor e tremor Porque a felicidade está exatamente Na realização do plano de Deus em nós Quando o plano de Deus se realiza em nós Somos felizes E o que é o plano de Deus? Se não é a sua palavra cumprida Obedecida Seguida Aderida Acreditada São Paulo quando escreve os Efésios Eles falam que é a glória de Deus Glória de Deus é Jesus manifestado na carne Glorificado pelos anjos Pregado entre os homens E acreditado no mundo Olha que lindo isso Até me arrepia Glória de Deus é Jesus Encarnado no mundo Glorificado pelos anjos Pregado para os homens E acreditado no mundo Quando você acredita nessa palavra E vive ela na fé verdadeira Então você está na glória de Deus Na Shekinah Hebraico significa a glória de Deus Manifestada Realizada Que é o que ele diz para aquele homem Por que ele é cego? Porque os pais pecaram e ele pecou Nenhuma coisa nem outra Ele é cego para que a minha glória Entre nele Minha obra aconteça na vida dele E ele creia Tanto é que Jesus fala para ele Quando ele está enxergando Você crê no Filho de Deus? Ele fala assim Quem é ele Senhor para que eu creia? Aí Jesus fala Você está falando com ele E ele se prostra E diz Meu Senhor Meu Mestre Olha gente De todo o coração A gente precisa entender Uma coisa sobre Bíblia Isso que eu vou falar para você agora É muito simples Mas a gente tem que entender Bíblia É uma carta de amor de Deus Escrita para nós É o livro da revelação E a palavra de Deus Ela se fez carne em Jesus Então Jesus é o mestre Ele é o Rabone O Rabi Que ensina para nós a palavra Em tudo ele ensina para nós a palavra Tudo que ele faz Quando ele está dormindo no barco Ele está ensinando a palavra Quando ele acalma a tempestade Ele está ensinando a palavra Quando ele está andando sobre as águas Ele está ensinando a palavra Ressuscitando o morto Ele está ensinando a palavra Quando ele está partindo o pão Ele está ensinando a palavra Quando ele está perdoando alguém Ele está ensinando a palavra Quando ele está expulsando demônios Ele está ensinando a palavra E quando ele está falando uma coisa Ele está ensinando a palavra E para Bartimeu Ele diz exatamente O que muda a vida do homem Bartimeu começa a gritar Jesus Filho de Davi Tem compaixão de mim Esse grito Não é um grito de desespero É um grito de esperança Por que Bartimeu grita isso? Porque alguém disse para ele, no Evangelho de Marcos não fala Mas Mateus fala Bartimeu perguntou, o que se passa? Alguém disse, é Jesus que passa Ou seja, alguém falou de Jesus para ele É igual o que está escrito no capítulo 5 De São Marcos Da mulher hemorroíça Ouvindo ela falar de Jesus Ouvindo ela falar de Jesus Ouvindo ela falar de Jesus Pensou consigo Se eu tocar na ordem do seu manto, ficarei curada Percebe? Alguém falou, alguém pregou Olha que lindo isso Alguém disse Bartimeu só fala porque alguém disse É Jesus, o que Jesus? O Messias, o Filho de Deus E todos os judeus Que são judeus Sabiam Que o Messias viria da raiz de Jessé Que é o pai de Davi E Isaí Então ele fala Jesus, o Filho de Davi Ele está dizendo o quê? Você é o Messias que a gente esperava Tem compaixão de mim Jesus escuta aquilo E fala, chama ele Chama Alguém vai lá e fala Coragem, levanta Ele te chama Bartimeu dá um salto Joga a capa fora Agora você entende Ele dá um salto Ele sai do final da cidade Ele sai da ida para os mortos Ele sai da mendicância Ele sai da esmola Ele joga a capa fora Apego ao passado A pobreza que nem é mais E aí, o que ele faz? Ele vai até Jesus E aqui é o momento culminante da nossa primeira pregação do cerco de Jericó A hora que ele chega até Jesus, cego Jesus pergunta para ele O que é que você quer que eu te faça? Mas na verdade Jesus é o quê mesmo? Mestre O que Jesus é? Jesus Olha que lindo isso Jesus está ensinando para Bartimeu O que é que ele tem que fazer Na verdade, Bartimeu tem que falar Senhor, o que você quer que eu faça? Na primeira leitura de hoje Na conversão de São Paulo Nós não vemos Você ouviu a leitura O que que Paulo faz? Quando ele já está lá Na casa do tal Judas Na rua direita E no momento em que ele está conversando com Jesus Ele fala para Jesus O que você quer que eu faça? Acabamos de ouvir agora Paulo fala Olha que link maravilhoso Que nós estamos fazendo com Bartimeu Paulo era um homem judeu Circuncidado ao oitavo dia Da tribo de Benjamim A tribo dos fariseus Dos mais prósperos Era uma tribo rica Paulo era mestre Doutor da lei Príncipe dos sacerdotes Que indica isso? Aos 21 anos Ele já tinha mestrado Na escola de Gamaliel Que era a escola mais tradicional Dos judeus Ele era fariseu Tinha poder do príncipe dos sacerdotes E era cidadão romano Ou seja Se ele fosse preso Ou julgado A suprema corte para ele O final A terceira instância Seria Roma Ele era um cidadão romano Tinha direitos de romano Tinha poderes de romano E ainda tinha poder De mandar matar e prender Como príncipe dos sacerdotes Era um homem muito culto Inteligente De uma oratória perfeita Judeu Filho de judeu Hebreu Filho de hebreu Da tribo de Benjamim Se considerava oitavo dia Quanto a lei irrepreensível Mas ele não enxergava Ele tinha a palavra Escrita na pedra ainda A lei escrita na pedra Nós ouvimos isso Domingo agora Nós estamos no tempo comum Não é? No tempo comum Nós estamos vendo O quanto a lei Era escrita na pedra E agora no novo testamento Jesus quer escrever Essa lei no seu coração Como a profecia de Ezequiel Vou tirar de vocês O peito O coração de pedra E vou dar um coração de carne Um coração vivo Desculpa que Não se sinta ofendido Mas no coração de muita gente Ainda está no Velho Testamento Só tem a lei escrita na pedra E a lei escrita na pedra Não é viva Não adianta nada Ter a lei escrita aqui Eu sei que é pecado adulterar Mas só está escrito na pedra Eu sei que é pecado mentir Eu sei que é pecado orgulhoso Ser orgulhoso avarento Preguiçoso Guloso Eu sei que é pecado luxúria Eu sei que é pecado pornografia Eu sei que é pecado Mas só está escrito na pedra Eu sei Você já for conversar com alguém Aí você fala com a pessoa uma coisa Ela fala assim Eu sei Eu sei Jesus te ama Ela fala eu sei Meu querido Você tem que ir na missa A missa é Jesus que está lá Ela fala eu sei Você tem que confessar Confessar é bom Ela fala eu sei Acredita em Deus Olha você tem que ter fé Nesse momento você tem que Eu sei Ela sabe tudo Só que está escrito na pedra Não se sinta ofendido não Mas teu coração pode estar Uma pedra Só tem a lei escrita Mas ela não é viva Ela não é atuante Ela não realiza na vida Só sabe Só sabe Domingo de manhã Eu era o leitor da missa Na nossa capelinha lá Perto de casa E aí eu chamei a criançada Para ir na missa Minha filha falou assim Pai Eu estou com um pouco de dor de barriga Falei bom Você é pouco Você é um pouco de dor Porque quando é muita dor Nem conseguir falar Fala Não dorme Não come Quem sentiu dor aqui Já sabe como que é Quando você está com dor Eu falei para ela Filha Essa dor De zero a dez Fala para mim Para o pai O grau dela Ela falou assim Nove Falei se troca Que nós vamos para a UPA Aqui fala UPA também Se troca Que nós vamos para a UPA agora Ela falou assim Não pai Falei mas O grau nove Você vai ter que ser operada Falei assim Vamos na missa com o pai Que vai sarar Ela falou Pai Mas está doendo muito Eu falei Então é o seguinte Como a Vitória É salmista Na missa da noite Então você vai na missa da noite Com a Vitória A Vitória ia cantar o salmo Na missa da noite Então você vai na missa da noite Com a Vitória Pode ser Ela falou Não eu vou agora mesmo Porque ela achou que ia escapar Da missa Entendeu ou não E se a gente deixa Escapa Você acha que minha filha é má Não É que naquele momento Felicidade para ela Tem um nome Cama Né Lençol Travesseiro Televisão Liberdade Levantar Tem que trocar Tem que escovar o dente Tem que pentear o cabelo Que sacrifício né gente Ah desculpa Mas é uma vergonha né É desculpa É uma vergonha Não tem outra palavra É uma vergonha É uma vergonha Ele estava com dor Então aí quando eu vejo Que não vai ter jeito Eu falo assim Eu pego uma cruz Coloco na frente dela E falo assim O quanto a sua dor De zero a dez Para essa dor aqui Pode mentir Zero Então levanta Vamos na missa Para o pai Aí vai na missa Aquela vontade né Uma criança de dez anos Aí vai lá Daqui a pouco A missa vai acontecendo A graça vai entrando O Espírito Santo vai entrando Cai dos olhos Como de São Paulo Agora você está entendendo Por que eu estou falando isso Cai dos olhos Como que escamas Não é assim Eu estou te falando Do exemplo da criança Mas poderia ser um adulto Poderia ser qualquer pessoa Um desânimo Poderia ser Uma revolta Uma decepção E a gente vai Se afastando Se afastando E aí chega o momento Em que a gente tem que pedir a Deus Eu preciso enxergar de novo Tenho que voltar E aí no final da missa Minha filha já era outra Eu falei assim Quanto está doendo filha? Ela falou assim Pai Eu estou bem melhor Eu falei não Eu queria saber Do nove Ela falou assim Pai Deixa para lá Eu já vim na missa Eu estou tão feliz Você está bem? Eu estou bem agora A palavra vai entrando Porque A sequência é simples E aqui eu falo para a gente terminar Presta atenção Eu sou de Deus Fala Você é de Deus E sim ou não? Você é filho de Deus ou não? Tá Paulo é de Deus Já é de Deus Mas ele não enxerga A lei está escrita na tábua Na pedra Ela tem que ser viva Se você falar assim para a pessoa Mas tem que ir na missa Ela vai falar Eu sei Ir na missa é bom Eu sei Esses dias eu mandei um vídeo Da irmã Zélia Não sei se você já ouviu esse vídeo Que ela fala assim Você pode fazer tantas coisas na sua vida Tantas, 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 tantas Nada equivale a você ir na missa Aí eu mandei para uma pessoa Ela respondeu embaixo assim Eu sei Ela sabe Sabe ou não sabe Mas está na pedra Está escrito na pedra Que ela não vai Não está saindo do lugar Por isso que Paulo Cai dos olhos deles Como que escamas Porque no coração dele Estava só a lei Escrito na pedra Não era vida Não era verdade Não era prática Era só uma lei Era uma vaidade Ele mandava matar Como mandou matar Estevão Que pregou a palavra Em nome de Jesus Para os judeus E eles acharam pesado demais A doutrina e a palavra Mataram a ele A pedrejada A manda de Saulo Sabe o que significa A palavra Paulo Em grego Coisa pequena Sabe como que Jesus Chama a ele depois Ele chamava Saulo De Tarso Da região de Tarso Hoje é Síria Sabe Como Deus chama a ele Coisa pequena Se você não fizer Como João Batista Convém que eu diminua Para que você cresça Não vai O que que é o que diminua É só humildade Não, é minha vontade Que diminua minha vontade E cresça a sua É a minha vontade É a minha capacidade É a minha busca Convém que diminua eu Os meus planos Os meus sonhos Até o tempo para mim Até as minhas egoísmas As minhas coisas Diminua para que o Senhor Diminua para que o Senhor cresça E sabe onde isso acontece No transplante Do coração de pedra Do coração de carne A profecia de Ezequiel 36 24 Vou tirar do peito Do coração de pedra Do coração de carne E nele meterei meu espírito Para que vocês possam Cumprir E obedecer E observar minha palavra E aí viver Então Acompanha Acompanha A evolução de Paulo E a decadência Do 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 Bartimeu Que eu falei já Não enxerga? Me digo Rua Beira do caminho Esmola Saída da cidade Paulo quando recebe O Espírito Santo O que acontece com ele? Você tem que lembrar Da leitura Olha o que acontece com ele Ele Recupera a visão Fala comigo Recupera a visão Primeira coisa que acontece Quando ele é batizado No Espírito Santo Cai Ele recupera a visão Segundo Ele Vai comer Ele come Para ficar Forte O que significa isso? É ser alimentado Pela palavra E pela doutrina É ser alimentado Terceiro O que ele faz? Ele vai se juntar Com os apóstolos Para conhecer a igreja Para ser catequizado Como cristão Porque judeu ele já é Ele vai conversar Ele fica um pouco Com os apóstolos Para aprender a doutrina E quarto O que ele faz mesmo? Depois Então veja a sequência Batizado do Espírito Santo Ele vê Depois de ver Ele se alimenta Depois de se alimentar Ele levanta Depois de se levantar Ele vai com os apóstolos Fica com eles Aprende E depois disso Ele vai pregar Ele vai falar É bonito, né? Então eu queria convidar você A ler o finalzinho Da palavra Depois na sua casa Outro momento O que aconteceu com Paulo Batiza o Espírito Depois de ser batizado Ele vê As escamas caem Ele vê Mas é aqui? Não A visão espiritual A visão da alma É tirada a pedra Entra a carne Naquele momento Que ele vê Ele vai comer Se alimentar Fica forte Diz a palavra Que ele fica forte Depois de se alimentar Ele vai com os apóstolos Então se alimenta Da palavra Da eucaristia Da unção do Espírito Da oração Do texto Da devoção Aí ele vai com os apóstolos Vai aprender a doutrina Depois disso O que ele faz? Aí ele se levanta E vai pregar a palavra Para todo mundo Dizendo que Jesus é o Cristo Percebe? Tem gente que recebeu Só o primeiro Interrompeu a sequência Dos fatos É isso que se chama conversão Fala comigo Vem Espírito Santo Me batiza Me enche Para que eu veja E caia dos meus olhos As escamas E do meu coração A pedra Me levanta Me fortalece Com a sua palavra E sua graça Me dá ensinamento Da igreja Dos apóstolos Me põe de pé Para anunciar Para assumir minha missão E é isso que a vida Tem que fazer E é o que acontece Com o Bartimeu Quando Jesus pergunta Para ele O que você quer Que eu te faça? Ele fala Que eu veja Na verdade Se você for colocar Isso na vida de Paulo É Paulo que faça O que você quer Que eu te faça? Jesus fala Que você vê E Paulo vê E aí o que acontece Com o Bartimeu E com o Paulo? O que diz a Bíblia? Nós vamos pregar disso No meio da semana É lindo E Bartimeu Foi seguindo Jesus Pelo caminho Ele não volta Para Jericó Nem para a casa dele Só Ele vai seguindo Jesus pelo caminho Ele pode até Voltar para a casa dele Mas seguindo Jesus Não mais Seguindo o pai dele Interessante Que hoje tem Tanta referência Né? Esses dias Alguém chegou para mim E falou assim Você já ouviu Max Lucado? Você já ouviu Não sei o que lá Você já ouviu O Trazeia Do Seduque O Zói Do Seduquei Você já ouviu Já leu É tanta gente As pessoas assim Falam tanta referência Né? Olha você já leu E com todo o respeito As pessoas Você já leu O método Do Augusto Cury Você já leu Não sei o que lá Não sei o que lá Na verdade As pessoas Com todo o respeito Augusto Cury A Max Lucado Tantos outros A Bíblia irmão Palavra de Deus Hoje em dia Nós estamos nessa referência Você já leu O Monjo Executivo Nada contra Você já leu O James Huntler Você já leu Não sei o que lá Aquele homem Ele ficou rico Em sei o que lá Seis em sete E não sei o que lá E olha aquele homem Não sei o que Você assistiu um filme já Do lutador lá Daquele cara Que saiu da favela E foi E a Bíblia nada A gente vai lendo História de pessoas A gente vai lendo História de gente A gente quer pessoas Como nossos mestres Nossos coaches Nossos líderes E a Bíblia está aqui A palavra Aquela que gera vida Dá a vida Que tira dos olhos As escamas Essa é a palavra Ela é o princípio da vida Provérbios 4 Diz que a palavra Deus é medicina Para o corpo Nada contra ninguém Mas tudo a favor Da palavra Eu estou dizendo isso Para dizer para você Que Deus precisa ser buscado Adorado Ouvido E sua palavra Precisa ser Lembrada Vivida Praticada O que você está falando Felicidade Prosperidade Você é bem sucedido Eu vou terminar Eu vou terminar aqui Dizendo essa palavra Para vocês Josué capítulo 1 Deus fala assim Na aliança com Josué Não te afaste Da minha palavra Nem para a direita Nem para a esquerda Não te afaste dela Nem para a direita Nem para a esquerda Guarda essa palavra Observa Medita Pratica Ensina Divulga Se fizeres isso Serás feliz Próspero Em tuas empresas E bem sucedido Está escrito lá Quem tiver ouvidos Que ouça O que o Espírito Diz às igrejas A igreja De que lado nós somos? Você é de direita Ou de esquerda? Eu sou da palavra Na verdade A direita erra A esquerda erra Mas a palavra não erra Se é de lá Você é de cá Eu sou de quem Segue a palavra Quem seguir a palavra Porque nós não apoiamos Partido Político Nem políticos Nós não podemos apoiar A gente Que está contra a palavra Se você é contra a palavra É contra Deus Jesus falou isso Quem está contra mim Não é meu Quem está comigo É meu favor Simples assim Você é de onde? Eu sou da palavra O que você defende? Ah, eu defendo Tal coisa Eu defendo o aborto Eu defendo o homossexualismo Eu defendo a pena de morte Eu defendo Eu sou da palavra A palavra não defende isso A palavra é vida E quando a gente é autêntico Não se afasta da palavra Nem direita Nem esquerda Não se afasta Guarda Observa Medita Pratica E ensina Cinco coisas Se fizeres isso Serás feliz Prosperarás em tuas empresas E serás bem sucedido Está escrito lá E a gente fica buscando o médico Para ser feliz Para ser feliz Para prosperar E para ser bem sucedido A palavra Leia a Bíblia Volta a palavra Como diz a canção Ao tempo da inocência Eu quero voltar Ao tempo da pureza Eu quero voltar Da simplicidade Com o Pai Humildade Com Deus Ser curado Do que o mundo Tu me fez Ó Ouvir a sua voz Como sempre Ouvir Amar Sua palavra Com todo Meu ser Ó Deus Estou com saudades De ti Saudades De ti Saudades De ti É isso que Bartimeu tem Saudade de Deus É isso que Adão tem É isso que os discípulos Tem Que Paulo tem Por que me persegues? Senhor O que quer que eu te faça? Eu quero que você veja Se alimenta Aprende com os discípulos Levanta E prega a minha palavra Fecha seus olhos agora Lá dentro do coração Neste dia da conversão de São Paulo Que a igreja celebra A conversão de São Paulo 25 de janeiro A gente quer pedir A intercessão de São Paulo Para a gente simplesmente Simplesmente Pedir a conversão Eu quero me converter Tira do meu peito a pedra Tira da minha alma A dureza A frieza A desobediência A arrogância O orgulho A preguiça De ouvir sua voz E me faça E me faça enxergar de novo Eu Rodrigo Estou te pedindo Me converte Como a São Paulo O mesmo Espírito Que o Senhor derramou Sobre Saulo Derrama sobre a gente hoje Me faça Me faça um homem Um servo teu Me faça um discípulo teu Me faça um católico Apostólico romano Não caótico Apostático Romântico Me faça um católico Me faça um homem de Deus Me faça um homem Com coração de carne Vivo Onde a palavra Não só está escrita Mas onde ela é praticada A palavra escrita na pedra Precisa agora ser praticada na vida Porque ela se fez carne Ela tem que ser vivida Ela tem que ter passos Voz Mãos Ela precisa acontecer E aí a vida acontece Entrega seu coração a Jesus E nessa missa Vamos pedir que hoje Na celebração Da vida de um grande Paulo Do homem pequeno Na vida do grande apóstolo Aconteça também conosco Conversão Que eu veja de novo Senhor Sabe Senhor Eu tenho andado Meio sem rumo Perdi a visão Perdi o temor Não fui sábio Sabe Senhor Eu pensei que te conhecia Mas enganei a mim mesmo Manchei a pureza E fui pra bem longe de ti Mas estou de volta Sabe Senhor Sabe Senhor Tenho andado Meio sem rumo Perdi a visão Perdi o temor Não fui sábio Sabe Senhor Eu pensei que te conhecia Mas enganei a mim mesmo Manchei a pureza E fui pra bem longe de ti Mas estou de volta Pra ti Ao tempo da inocência Eu quero voltar Ao tempo da pureza Eu quero voltar Da simplicidade com Pai Humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a sua voz Como sempre Ouvir Amar Sua palavra Com todo o meu ser Oh Deus Estou com saudades de ti Saudades de ti Saudades de ti Ao tempo da inocência Eu quero voltar Ao tempo da pureza Eu quero voltar Da simplicidade Com Pai Humildade com Deus Ser curado do que o mundo me fez Ouvir a sua voz Como sempre Ouvir Amar Sua palavra Com todo o meu ser Oh Deus Estou com saudades de ti Saudades de ti Saudades Oh Deus Tenho saudades Das coisas Que eu aprendi De ti Vai ficando em pé agora E num clamor simples Direto Oração da assembleia Oração dos fiéis O que a assembleia hoje quer pedir Que a gente se converta de verdade Que o nosso coração não seja de pedra Que apenas tenha a lei escrita Mas seja de carne A lei manifestada Vivida Acreditada Manifestada Então levanta os seus braços E peça essa graça Senhor que eu veja de novo Que eu possa voltar a inocência A prática verdadeira da palavra A genuinidade Sim eu quero ser genuinamente do evangelho Eu quero me convertir Muda os meus pensamentos Muda os meus sentimentos Minhas vontades A minha carne Precisa estar sujeita a tua palavra A minha vida Meus costumes Meus hábitos Precisam sair da palavra Nascer da palavra Originar-se da palavra É a palavra que dá vida E hoje Senhor eu quero mudar Eu quero ser convertido Mas eu não posso me dar isso Isso é graça Isso é bênção E nesse cerco de Jericó Nós pedimos a nossa conversão A conversão da igreja A conversão dos ateus Dos pagãos A conversão dos rebeldes A conversão dos idólatras A conversão dos prostitutos A conversão dos que estão longe A conversão dos que estão perto As conversões daqueles que moram conosco Nós pedimos a conversão daqueles que Tem o mesmo sangue que nós Mas não está tendo a mesma fé A mesma vivência Não tem o mesmo Deus Não segue a mesma palavra Senhor Nós pedimos a conversão Da nossa família Da nossa casa Da nossa cidade Do nosso estado Do nosso país Nós pedimos a conversão Dos governantes Daqueles que estão na frente Nos governando Mas com tanta injustiça Com tanta ideia falsa Com tanta ideia fora do evangelho Converte-nos Senhor E seremos salvos Converte-nos E seremos salvos Seremos felizes Por isso a gente quer voltar a enxergar Que o veja de novo Senhor Caia dos nossos olhos As escamas E hoje o que tem que acontecer A primeira coisa que aconteceu com Paulo Foi ele entender que ele não enxergava Ele não via nada Ele achava que via tudo Que sabia tudo Não vê nada Não sabe nada Não conhece nada Está cego E aí o Espírito Santo Vem sobre ele Pela intercessão Daquele discípulo Que reza por ele O Ananias E hoje Senhor Estamos aqui na igreja Para pedir o batismo Espírito Santo Um poderoso derramamento Do Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem sobre nós Espírito Santo Vem sobre nós Mãos de fogo Te pedimos 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 Peça O fogo do céu Fogo do céu Fogo do céu Mãos de fogo Fogo do céu Fogo do céu Fogo do céu Canta, clama, pede Fogo do céu Fogo do céu Mãos de fogo te pedimos 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 Mãos de fogo fogo do céu 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 Senhor, manda teu Espírito Santo sobre nós, como foi sobre Paulo aquele fogo, Senhor, que caiu sobre ele, a ponto de tirar as escamas a ponto de transformar a pedra em carne e a ponto de fazer essa carne ser, ser sujeita a palavra a pedra não estava sujeita a palavra, mas a carne se sujeita a palavra se converte a palavra e nesse momento, Deus nós queremos que tua palavra se cumpra em nós caiu as escamas dos nossos olhos traz lucidez pro teu povo pras esposas, pros maridos, pros jovens pras crianças, traz lucidez a tua palavra, Senhor ela é vida, a tua palavra ela cura, a tua palavra ela sara, a tua palavra dá coragem, a tua palavra tira a gente da prisão da cadeia, da mentira a tua palavra tira a gente da forma do mundo das formas do mundo da iniquidade, da permissividade da idolatria e da escravidão a tua palavra nos cura-se a tua palavra nos molda-se manda fogo manda fogo o meu Senhor manda fogo o meu Senhor Mata fogo, meu Senhor Mata fogo, meu Senhor Fogo do céu Fogo do céu Fogo do céu Fogo do céu Inunda-me com Teu Espírito Fogo do céu